Começou o julgamento de Rony Lessa e Elcio Queiroz, réus confessos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Durante depoimento, Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, declarou que pensou e tentou tirar a própria vida após a morte de Marielle Franco. Vamos ouvir mais sobre essa história, muito pesada, mas que precisa ser ouvida com respeito com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá. Daiane, só de imaginar a dor que a Mônica sentiu e continua sentindo, porque a forma como esse caso vai acontecendo machuca cada novo desdobramento e agora está sendo um deles. Isso, não tem como não imaginar a dor. A Mônica também é cria da Maré, estava ali há um bom tempo com a Marielle Franco. A Mônica depois ingressou, ela já estava como assessora, mas depois ingressou na política também, vereadora do Rio de Janeiro eleita. E é uma daquelas vozes expoentes que vieram com um movimento de mulheres negras que cresceram e ganharam visibilidade dentro das comunidades, lutando, indo de contra um grupo violento, agressivo, uma política excludente, inclusive da própria milícia. Esse é um ponto muito importante. E aí a gente tem um julgamento da Marielle Franco, ou perdão, julgamento do Lessa e do Queiroz, que são os acusados ali de executarem a Marielle e o Anderson. Inclusive o próprio Teróis, o próprio Lessa também já declarou que o interesse era apenas matar a Marielle Franco, calar a Marielle, a ordem tinha sido para calar a Marielle. E o Anderson Gomes foi uma vítima ali no processo, um efeito colateral, vamos dizer, um dano colateral do que aconteceria. E hoje, neste julgamento que começou hoje no júri popular, a gente teve declarações muito fortes, não só da Mônica Benício, da viúva da Marielle, como também da mãe da Marielle Franco. A gente também teve a viúva do Anderson, que falou, deu uma declaração também muito forte, daqui a pouco a gente chega a comentar sobre ela. Mas eu vou te pedir, Ana, por favor, para começar trazendo uma declaração que a própria Mônica já tinha dado há alguns meses, quando se descobriu, quando se foi revelado que os mandantes foram os irmãos Brazão, os mandantes do crime foram os irmãos Brazão. Por favor. Do dia 24 de março, quando atendi o telefone da Polícia Federal avisando que estaria ali executando a prisão dos mandantes, foi um sentimento de revolta, um sentimento de tristeza profunda, muito parecido, inclusive com o sentimento sentido, na noite do 14 de março, quando soube do assassinato da Marielle. Porque se, por um lado, o nome da família Brazão, de Domingos Brazão e Chiquinho Brazão não nos trouxeram tanta surpresa ao ser revelado, o nome de Rivaldo Barbosa foi um grande impacto. O Rivaldo tinha acabado de ser nomeado, no dia anterior à execução da Marielle, como chefe da Polícia Civil. Então, cabia a ele ali, naquele momento, a condução das investigações, porque ele estaria sobre o comando da Delegacia de Homicídios da capital. E o Rivaldo nos recebeu dias depois, no dia seguinte, ou logo no outro dia, não tenho tanta clareza, mas horas depois do assassinato da Marielle e do Anderson, recebeu o Anoares com um sorriso, dizendo que seria uma prioridade máxima a elucidação desse caso, enfim. Então, tem um sentimento de traição, tem um sentimento de ter sido profundamente enganada, e um sentimento profundamente revoltante, porque o Estado não foi só ineficiente, ele não foi só inábil na não elucidação do caso da Marielle e do Anderson antes, com celeridade, mas ele foi conivente, ele foi um agente que promoveu as injustiças serem prolongadas por esses anos, porque na figura do Rivaldo que a gente tem dos documentos da Polícia Federal, do relatório mostrando, é que ele foi o planejador, ele criou, como um agente de Estado, ele criou condições para que os mandantes do assassinato e os executores tivessem a possibilidade de fazer a execução, dando ainda a sua palavra que eles poderiam ter a certeza da impunidade nesse caso. Então, é tudo muito estarrecedor, e acho que o sentimento que eu sinto nesse momento é um misto dessa tristeza profunda, muito próxima ao que foi a noite do 14 de março de 2018, e também uma revolta muito grande nesse momento de ver que o Estado foi um agente fundamental para possibilitar que a gente chegasse a seis anos e dez dias dessa impunidade contra o assassinato de Marielle Anderson. E essa mesma pessoa que falou de forma muito firme, durante todo um processo pós-morte da Marielle, a Mônica, eu acho que eu nunca vi a Mônica como foi descrito hoje no julgamento da Marielle Franco e do Anderson, a Mônica chegou a chorar no julgamento hoje em determinados momentos, eu vou te pedir, por favor, para colocar a matéria do Brasil de fato, a matéria traz a transcrição do que a Mônica falou, e logo de início ela fala que depois da morte dela, a morte da Marielle, lógico, foram algumas vezes que eu pensei e tentei me matar, que é um ponto que choca bastante, mas não é o único. Ela inclusive fala que, entre aspas, também fala dela, eu vivi muitas coisas com a Marielle e aprendi que o amor está nos detalhes. Eu lembro o último segundo que vi minha esposa com vida, e a última coisa que ela me disse foi eu te amo, relembrando o que aconteceu antes daquela noite, seis anos atrás, quando aconteceu esse assassinato. A Mônica, ela continua dizendo, inclusive, falando sobre o processo da justiça, se eu dissesse que espero justiça, talvez eu tivesse uma leitura equivocada dessa fala, porque a única justiça possível seria não precisar estar aqui e ter a Marielle e o Anderson vivos, mas para além disso, dentro do que é possível, espero que se faça justiça, que o Brasil, que o mundo espera há seis anos e sete meses. Vale lembrar, a gente até comentou ontem, que noticiou ontem, que o Ministério Público solicitou que tanto o Rony Lessa quanto o Elcio de Queiroz peguem 84 anos cada pelos assassinatos, que seria a pena máxima possível para os dois. E a gente até comentou aqui no intervalo, 84 anos não traz uma vida de volta, mas é uma pena possível que se luta para se conseguir, diante de um crime tão brutal, bárbaro, que seja inclusive exemplo para um Brasil que cada vez mais a gente percebe uma escalada de aumento de violência, tanto de gênero, tanto política de gênero, quanto violência dentro dos parlamentos, violência política como um todo. E tem também a fala da Agatha Arnaus, que é a viúva do Anderson Silva, que é o seguinte, a Agatha, ela fala que quando o Anderson faleceu, morreu, foi assassinado, ela voltou a morar sozinha com o filho e ela disse que sufocou a criança, e aí ela queria que ele andasse logo, que ele falasse logo, que ela estava perdida e nunca vai passar, sempre terá a primeira vez de algo sem o Anderson. E outro trecho que eu gostaria de destacar é o seguinte, entre aspas, que é a fala da Agatha, o Arthur perdeu toda a possibilidade de referência de pai, ele tem um atraso no desenvolvimento de forma geral, ele estava vivendo com uma mãe que estava destruída, o Anderson não teve a possibilidade de viver o momento de pai e filho mais tranquilo. e ela termina dizendo que ela espera que as pessoas que tiraram o Anderson, o pai do Arthur, paguem pelo que fizeram, pelo que, né, por destruir, né, por causar essa dor toda, a filha dela. A própria mãe da Marielle também comentou também no depoimento, minha filha, o que fizeram com você, né, que foi uma frase que ela disse 45 dias ali depois do assassinato, que ela declarou, né, fez essa frase, e aí ela disse que ela ouviu uma rajada na direção, perdão, e aí tem alguns outros depoimentos, né, sobre a rajada, sobre os tiros, sobre tudo que aconteceu, e é muita dor, é muita dor, sabe, então você ouviu uma mãe falando, minha filha, o que fizeram com você, de uma mãe que viu ali sua filha, né, executada, porque lutava por algo que acreditava, é extremamente doloroso, é extremamente devastador. A Mariette Silva, que é o nome da mãe da Marielle Franco, e a outra frase que ela disse também, que eu gostaria de destacar, é que ela pergunta, você imaginou saber que alguém planejou ou de alguma forma tirou a vida de um filho seu? E aí eu não tenho como responder isso, Ana, porque eu não consigo sequer imaginar a dor que essa mãe, que essa família, que todos eles sofrem, e isso também é uma dor que fica para o Brasil saber que a gente teve uma parlamentar, uma família executada, assim como o Anderson, motorista, por disputa de terra, por disputa política, por votos, como a gente já trouxe o Lessa falando aqui em vários outros momentos, que ele recebeu uma proposta de ser um parceiro aí dos irmãos Brasão, segundo a denúncia, para receber alguns milhões, e isso foi o que custou a vida da Marielle Franco. É isso, Ana. Gente, eu não sei nem se eu consigo, desculpa a emoção, assim, é inimaginável, sabe? Não tem como não ser emocionada. Não, não tem, não tem, a dor de perder alguém é uma dor que não passa, é uma dor que não passa, e para a Mônica ter a coragem de vir dizer o que ela sentiu, o que ela passou, o que ela tentou fazer, é muita coragem, e espero que ela esteja recebendo o apoio que precisa, que merece, sabe? Espero que alguma justiça haja para que, não, ela tem toda a razão, jamais vai desfazer o que foi feito, mas se puder impedir outras pessoas de sofrerem a mesma dor, se puder impedir, né, pessoas como essas de causarem outras dores iguais em outras famílias, ele já está valendo, né? Perdão, pegou no nervo. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Eu vou tentar dar um recadinho, vamos lá. Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final, desculpa as lágrimas, mas esse é um caso que toca em muitos pontos sensíveis, e ver a dor da Mônica me toca muito, eu espero que ela esteja forte, esteja firme, porque a gente precisa, todos nós precisamos dela, e espero que a mãe da Marielle também esteja recebendo o amor e saiba do papel da filha dela, das filhas dela, né, na sociedade, no mundo, enfim, na história desse país. Vamos lá. Quero aproveitar esse momento, mesmo estando um pouquinho, um pouquinho para frente do que eu deveria. Obrigada por estar aqui, se você não estiver fazendo nada nessa sexta-feira, quero fazer um convite, se eu estiver de boa. A gente vai estrear um vídeo sobre a democracia estadunidense, na nossa TV Cringe, nosso segundo canal aqui no YouTube, e vai ser um vídeo muito especial, tem recadinho do coração, tem tudo, é um vídeo feito com muito carinho. Então fica o convite para a estreia dessa sexta-feira, deve ser às nove da noite, mas vamos conferir isso daí, você pode ir lá e ver, pode participar também do nosso clube de canais, mas só se você quiser. Beijo, gente. Voltamos em instantes. Tchau.